Oi pessoal, hoje eu vou fazer o teste de capacidade na BWK12 e na LT60 Cabe o cobertor, cabe meu cobre-leito, eu tenho o cobre-leito já bateu aqui mais de uma vez, então eu conheço ela E lembrando que você tem que colocar a coberta com as pontas se encontrando Se tiver mais de um lado, você faz o que? Tira a ponta, volta com a ponta, volta com a ponta, dá o nó Também não enrosca no batedor, porque ela vai precisar do batedor pra lavar Ó, tá assim? Já deu, né? Você vai ter que ligar ela aqui no edredor, nível médio, turbo e na etapa lavagem Pra ter uma lavagem concentrada Na LT60, vocês vão ver que ela já vai gastar o alto, nível alto d'água, só pra vocês ver como que ela é pequena Ó, o alto, viram? Aqui já é o alto O médio dela chega praticamente aqui debaixo do filtro, não dá pra lavar Tem que ser o alto Aí, se eu quiser, eu tenho que vir aqui Desbrancardido Nível alto O molho dinâmico O molho dinâmico, ele fica uma hora inteira de molho Uma hora inteira de molho E... E ela fica fazendo dois minutos de gestação, assim Bate Para Bate Para Assim, é só pra distribuir o sabão na roupa E se eu quiser lavar almofadas Almofadas é o seguinte Da LT60, é assim, ó Eu não posso lavar almofadas numa máquina de turbilhonador Então, já que eu não posso lavar, porque o turbilhonador ele tritura Porque ele tem que girar muito forte aqui Pra fazer a água subir aqui, ó Subir pra cair aqui Na BWK12 Ela até consegue lavar Só que na hora de centrifugar, ela vai pular Aí eu recomendo você tá colocando mais Mais roupas Tipo Aqui, ó Se eu quiser lavar, só quatro meias Nível extra baixo Rápido Tá ótimo Bom Essa daqui O extra baixo, como sabem, é até aqui de água nessa máquina É muita água Não compensa Minha mãe usou extra baixo pra tudo Se bobear, até pra edredom E ela já usou pra edredom Que eu vi Mas é isso Tchau 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 Obrigado.